Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao canal Artrite Rematoide, muito além das juntas, eu sou a Renata e esse canal aqui é um canal onde a gente fala aqui abertamente de uma maneira que a gente entende sobre as doenças autoimune entre elas artrite rematoide, lúpus, fibromialgia, enfim aqui a gente conversa, interage e compartilha aí as nossas experiências relacionadas aí a artrite e outras doenças mais autoimune como eu já havia citado lembrando sempre que esse é um canal informativo, ele não vai substituir aí a sua consulta com o seu rematologista, tá bom? então, como toda sexta-feira, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o fator rematoide que é uma dúvida aí de uma inscrita, a Sandra Vieira que ela mandou lá pro meu e-mail, que ela queria saber um pouquinho mais sobre o fator rematoide que ela foi diagnosticada há pouco tempo com artrite e ela tem algumas dúvidas especialmente sobre o fator rematoide então, vamos pro vídeo? Bem-vindo ao artrite rematoide muito além das juntas fator rematoide bom gente, o fator rematoide ele é um anticorpo aí que ele pode ser produzido em algumas doenças autoimunes e que reage aí contra o IgG que é formando os minocomplexos que eles acabam atacando e destruindo aí as células e os tecidos saudáveis como a cartilagem das articulações, por exemplo assim, a identificação do fator rematoide no sangue ele é importante pra poder investigar aí a presença dessas doenças autoimunes que pode ser, por exemplo, lúpus, artrite rematoide tem a síndrome de Jogan que normalmente apresenta esses valores elevados de proteína então gente, como que eu posso saber se o meu fator rematoide ele tá alterado? o exame do fator rematoide ele é positivo quando os valores estão acima de 1.80 que sugere que se possa estar com artrite rematoide entre 1.20 e 1.80 ele pode significar a presença de outras doenças autoimunes como, vou falar agora, pode ser lúpus, iritematoso, síndrome de Jogan, vasculite, esclerodemia, tuberculose, amonucleose, sífilis, malária, problemas no fígado, infecção no coração e leucemia também tá gente? Então, se o seu fator tiver lá positivo e tiver no exame acima de 1.80 vou deixar aqui no vídeo como que ele aparece, tá? e também, a partir disso, acima de 1.80 você pode estar aí com o fator rematoide alterado 1.20 e 1.80 pode significar a presença dessas outras doenças autoimunes também bem, gente, lembrando, no entanto, como o fator rematoide ele também pode estar alterado em pessoas saudáveis, o médico pode pedir outros exames aí pra poder confirmar a presença de algumas doenças que aumenta o fator, tá? Lembrando sempre disso devido ao resultado do exame ser bastante complexo e interpretar o resultado que deve ser avaliado aí por um rematologista então, lembrando sempre, que mesmo uma pessoa saudável, ela pode ter um fator rematoide aumentado então, por isso que, às vezes, o médico acaba pedindo pra refazer o exame pra ele confirmar então, tanto pessoas saudáveis ou a gente que já tem essa doença autoimune pode ter o fator rematoide alterado quando a pessoa é saudável, aí sim o médico vai saber o porquê dessa alteração, tá bom? então, isso aí é um resuminho falando um pouquinho sobre o fator rematoide, tá bom? espero muito que vocês tenham gostado deixa um like aí se você gostou qual vídeo vocês querem ver aqui que eu faço, tá, gente? deixa aqui nos comentários vai estar as redes sociais do atrito rematoide aqui embaixo e eu vou responder algumas perguntinhas também, tá bom? bom, gente, vou responder aqui umas pequenas perguntas que me mandaram por e-mail a Maísa perguntou aqui, ó qual o fator rematoide é positivo? bom, o destaque na publicação é um anticorpo denominando o fator rematoide qual está presente no sangue de quem sofre a doença que causa a inflamação nas articulações prejudicando as suas funções então, por um outro lado, se o teste dá positivo pro anticorpo não significa exatamente que você está com astrite rematoide foi o que eu falei agora sobre o fator rematoide, tá bom? deixa eu ver outra pergunta aqui outra pergunta que foi feita deixa eu ver só quem foi que perguntou aqui qual o exame que detecta o reumatismo? é o Horácio o Horácio perguntou qual é o exame que detecta o reumatismo? não existe aí um único exame que possa diagnosticar definitivamente o reumatismo principalmente no sangue por isso o médico vai avaliar os seus sintomas ele vai pedir vários exames como eletrocardiograma ecocardiograma e exame de sangue como o exame ASLO, por exemplo, tá? que é um exame que ele pede detalhadamente pra você saber se você está com reumatismo, tá bom? é, outra pergunta aqui é da, deixa eu ver o nome dela é, Cristina Fonseca a Fonseca, eu acho a Cristina perguntou aqui, ó qual, o que é o exame de latex? o exame de latex é a proteína C reativa que é uma proteína produzida pelo fígado ele está presente em pequenas quantidades do plasma de pessoas rígidas embora não seja um exame específico a proteína C reativa é utilizada no diagnóstico aí é, do controle terapêutico e o acompanhamento de diversas doenças tá bom, Cristina? e por isso que se chama exame de latex, tá? vou ver só mais uma aqui, gente vou ver mais uma, mais duas eu gosto de responder aqui é, deixa eu ver aqui é, a Bruna Bruna Felício a Bruna Felício perguntou o que significa fator hematóide não reagente? o não reagente significa o resultado negativo determinado no exame, tá? no âmbito da medicina, ele consiste na indicação da não existência de determinada doença no organismo examinado, tá? a expressão não reagente, ela é explicada pelo fato de não reagir ao sangue do paciente, né? que é apresentando assim uma amostra negativa então que não tem, que não existe tá bom? é, vamos pra mais uma pra poder eu deixo tudo anotadinho aqui, tá, gente? pra pessoa já saber é, vamos ver quem é Ilda Ilda Fênix Ilda Fênix a Ilda perguntou aqui, ó é, como saber se eu tenho reumatismo? em geral, os sintomas do reumatismo, eles são mais frequentes nas articulações do joelho, do quadril, pescoços e pés, tá? então ele inclui dor nas articulações inchaço e vermelhidão nas articulações dificuldade pra movimentar, especialmente quando você levanta de manhã dor nos músculos próximos das articulações, entre outros então esses são os principais mas sempre é bom estar vendo com o seu médico, fazendo uma avaliação pra ele ter certeza tá bom? vamos ver aqui mais outra bom, gente, deixa eu ver aqui a Felícia Coelho Felícia, um abraço pra você ela falou que, olha, eu tô fazendo agora um tratamento biológico será que vou melhorar? vai sim, o biológico é muito bom, viu Felícia? tomara que consiga aí, que dê tudo certo, tá bom? então, gente, eu vou ver mais uma aqui vou mandar um beijo pra Tati Ribeiro beijo, Tati a Elisete não ela perguntou a artrite hematóide, ela inflama o coração? sim, ela pode dar algumas alterações, mas sempre bom você tá vendo com o seu hematologista que ele tá te encaminhando, tá, Elisete? mas... não é todos não, tá? por favor, não tô falando que você esteja, tá? uma coisa que eu queria falar com vocês, gente é que tem pessoas que não tá gostando dos vídeos tá achando eu não vou falar quem tem gente que não tá gostando dos vídeos tá achando desorganizado tá achando sem noção que é demorado gente, eu não sou nenhum youtuber famoso expert é... eu sou uma pessoa simples como vocês eu também tenho dor, ó nesse exato momento eu sinto muita, muita dor nem por isso eu fico aí né contando nas pessoas eu tenho muita dor também muita indisposição muito mal-estar muito é por isso que eu fiz o canal pra que a gente pra que eu possa compartilhar com vocês de uma maneira que vocês entendam é como se eu estivesse falando com vocês no sofá da minha casa na sala de espera do consultório normal tá eu não sou nenhuma doutora que eu tenho lá um script que eu tenho diretor tudo pra ficar não é um canal de televisão tá eu sou uma pessoa simples que eu resolvi fazer um canal pra gente tá trocando ideias pra mim tá passando de um jeito que eu possa entender se tá enrolando se tá chato se você tá com dor fica quietinha não fica postando comentários pra desagradar tá eu também tenho dor 24 horas eu também tenho mal-estar e nem fico entrando nos canais dos outros pra ficar colocando comentários que só não vai adiantar nada tá bom não dá pra agradar todo mundo desculpa se não tá gostando mas evita de ficar colocando eu tenho outros canais que eu entro que eu acesso tem alguns conteúdos que eu não gosto mas a maioria dos vídeos eu gosto mas nem por isso eu vou lá nos comentários e vou detonar o dono do canal porque ninguém é perfeito tá tenho dor também como você passo mal muito 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 aqui ó tô igualzinha a você tá só pra avisar tá gente desculpa o desabafo mas eu acho que se é um comentário que vai ajudar tipo olha Renata se você fizer assim vai ficar mais legal ótimo mas você entrar no canal dos outros pra fazer comentários que não vai adiantar nada né enfim mas continuando aqui gente a Francisca Iracita perguntando oi amiga oi Francisca ela falou assim pode dar falta de ar tenho muito pesadelo os ressecamentos nas narinas me dá falta de ar e me dá pesadelo todo dia o Francisca em mim também você acredita pode dar sim tá em mim dá muita 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 também resseca tudo por dentro do nariz sim sabe eu ainda tenho que falar isso pro meu médico o meu começou há pouco tempo eu vou comentar isso pro meu médico e depois eu passo pra vocês tá deixa eu ver aqui o David Ferreira oi David espero que tenha ajudado aquele vídeo tá o vídeo bom dia trato de artrite hematóide há 10 anos graças a Deus não tenho nenhuma deformidade mas a artrite não baixa está 256 e é reativa já tomei vários tipos de remédio agora estou tomando tecnomet que o tecnomet é o metotexato tá gente pra quem não sabe é injetável e o prednisona remédio pra pressão parabéns eu te abençoe gradamente por estar nos ajudando parabéns obrigado David o vídeo saiu meio assim desorganizado mas foi de coração tá espero ter ajudado fique com Deus vamos ver mais outra aqui gente todo finalzinho do vídeo eu vou estar postando aqui respondendo comentários de você tá bom a Clarice Cabral oi Clarice como que você tá ela falou me deu apneia faço uso de CCP hoje antes da artrite eu não tinha nossa é bom você comentar isso com o seu médico ai apneia é tão ruim né eu não tenho graças a Deus mas comenta com o seu médico Clarice sobre isso tá depois você fala passa aqui pra gente Fran Lara oi Fran como que a senhora tá tá tudo bem boa noite Renata parabéns pelos comentários mas eu nunca tive problema de garganta até meu médico fica admirado com esse fato porque ele dizia que era comum ter inflamação na garganta beijo estamos juntos 2020 que é o canal cresça muito esse ano beijo Fran então menina é então que nem eu falo não é todo mundo que tem artrite que vai ter o problema vai ter alteração no coração vai ter alteração gente não é todo mundo tá ai que bom né Fran pelo menos isso né beijo 2020 estamos aí a Francisca a Francisca de novo virar assim falou eu tenho fibromialgia e artrite estou cada dia pior o INSS cortou minha aposentadoria jura Francisca menina tem que ver porque tenta fazer uma reavaliação aí pra você voltar com a aposentadoria que isso gente força aí Francisca nossa coitada muito ruim gente vamos ver outra aqui a Clarice Cabral ela fez outra Oi Clarice tudo bom deixa eu ver aqui a gente vamos ver aqui a Clarice bom dia benção ô Clarice bom dia meu amor espero que seja tudo bem a vou te perguntar uma coisa eu mesmo com calmante eu não durmo como é que você porque eu tenho como é você porque eu tenho atriz de hematóide fibromialgia e depressão estava tomando injeção na barriga uns 15 anos mas ela parou de fazer efeito agora estou tomando uma que tem que ser na clínica leva duas horas beijo obrigada por ser um anjo nossa imagina Clarice a gente está se ajudando a gente está se ajudando nossa menina se eu tomava na barriga que nervoso a gente faz tanta coisa não Clarice mas o organismo acaba ele acaba se adaptando a injeção e acaba acostumando vamos dizer assim aí acaba a gente tem que trocar o que acontece comigo agora eu estou tomando aquela injeção que eu mostrei para vocês no canal está indo bem vamos ver bom você tem fibromialgia e depressão poxa vida Clarice olha eu durmo super bem graças a Deus demoro mas eu durmo essa noite todinha não preciso ficar tomando remédio para dormir não às vezes quando eu estou assim quando demora muito para me dormir eu procuro fazer um chazinho um chá de hortelã um chá de avacidreira um chá de camomila eu faço um chazinho e ele queda Clarice beijos para você também meu amor tomara que você não precise mais tomar esses remédios né na verdade fica com Deus tá beijo a Vivi Oliveira de Oliveira beijo Vivi tudo bem com você deixa eu ler aqui o que ela escreveu gente um pouco antes de saber que eu tinha artrite reumatóide eu ainda trabalhava tive um período que eu tive muita dor de garganta era frequente ficava boa e em seguida tinha faringite de novo inclusive fui demitida do emprego porque vivia doente tocando atestado na empresa também foi um período de muito estresse aí juntou tudo os médicos desconfiavam que eu tinha que eu tinha a ver com a minha imunidade mas ninguém me dava certeza de nada foram se dar conta que podia ser artrite deixa eu só ver mais aqui um pouquinho aqui embaixo ah tá aqui ó aí foram se dar conta de que podia ser artrite quando eu apareci com fratura de estresse na tíbia das duas pernas ao mesmo tempo fratura de estresse costumava dar em atletas e esse não era o meu caso aí começou a minha saga em busca de um diagnóstico fechado fechado caramba vivi olha pra você ver né aí acham que a gente tá com friscura vai deixar tacando atestado tacando atestado poxa vida vivi é complicado né as pessoas acham que que a gente tá fingindo quando principalmente quando não tem deformidade não tem nada aí você tem que se ferrar você tem que rebentar mesmo pra pessoa ver que você tá né beijos vivi espero que esteja tudo bem com você agora bom gente deixa eu ver se tem mais aqui porque eu gosto de falar com vocês de responder as perguntas pra gente ficar mais um pertinho da outra é deixa eu ver aqui outro que deixa eu ver aqui eu tenho alguns que eu respondo pelo e-mail gente eu gosto muito de falar com o pessoal é vamos ver aqui aí fica fácil de responder tá ó é a Diana Abreu Oi Diana tudo bem espero que você esteja bem ela falou assim olha bom dia sou portadora de lúpus eritamatoso sistêmico e com a doença de artrite hematóide e fenômeno de reno fiquei afastada por um ano semana passada fui na perícia de prorrogação e me deram negado brincadeira eu não acredito gente me deram negado vou ter que marcar outro daqui a um mês poderia me orientar o que eu devo fazer sinto dores e dormentes nos pés nas mãos meu corpo tá todo cheio de feridas por causa do lúpus entre outras inúmeras obrigada poxa vida Diana olha eu fico tão revoltada a gente tem todos esses problemas a gente fica e não fica aí negando olha procura fazer uma carta escreva a mão a carta onde você vai detalhar tudo todo o seu problema de saúde você procura colocar que você ficou incapaz na data em que você estava trabalhando não sei se você trabalha registrada tá bom procura colocar isso daí pega tudo pede laudo pro seu médico pra ele detalhar que você é incapaz de todas as suas doenças pega as suas radiografias pega tudo tudo Diana tudo 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 e leva lá pra sua próxima perícia tá que Deus abençoe você que tudo dê certo porque nossa gente é igual nossa amiga do canal falou aí que eu não podia ver a palavra indefinido que eu eu me tremi inteira tá provavelmente a gente depois a gente fica incapaz de trabalhar de fazer as coisas e é isso aí minha amiga Deus te abençoe Diana faz tudo isso que eu te falei tá e leva tudo tudo as receitas dos seus remédios de alto custo radiografia laudos pegue laudos recente onde o seu médico detalha que você é incapaz que você não tem capacidade de trabalhar mais porque você tá isso tá assim assim assado que você tá com seus problemas coloca tudo mas leva tudo não esquece nada leva a receita de alto custo se você tiver a sua receita tudo detalhado minha amiga que isso conta bastante tá bom procura levar sua carteira de trabalho tá porque por incrível que pareça nas minhas perícias a primeira coisa que ele olhava não era os exames era a carteira então você procura levar tá bom é isso aí então gente eu vou terminar aqui vai dar tudo certo você vai conseguir não esquece de deixar aqui nos comentários tá bom minha amiga então é isso gente ó espero que vocês tenham gostado do vídeo agora todo finalzinho de vídeo eu vou procurar responder os seus comentários as suas dúvidas fiquem com Deus deixe um like se você não é inscrito aproveita pra se inscrever nossas redes sociais tá aqui embaixo vão lá fazer parte lá do artrite tenho certeza que vocês vão gostar dúvida deixe nos comentários deixe no e-mail também tem meu e-mail aqui embaixo do artrite que você pode estar mandando a sua dúvida a sua sugestão e até o próximo artrite rematóide muito além das juntas um grande beijo um grande abraço fique com Deus e até segunda tchau tchau gente e aí e aí tchau tchau